Oi gente, lembrando que eu faço live de segunda a sexta-feira na Twitch, então pesquisa lá react__do__lucas que você vai achar meu perfil, me segue lá e me acompanha de segunda a sexta-feira das 6 horas até as 9 e meia da noite, beleza? Valeu! Oi gente, e aí como vocês estão tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bora pra mais um react no canal. Dessa vez a gente vai estar com o som do nosso querido Taqueiro, que eu acho que ele tá voltando aí a postar algumas músicas e ele vai postar uma música de um personagem que eu particularmente acho muito da hora que é o nosso querido Eren, Taqueiro Estundo. Eren, Shingeki no Kyoji, Attack on Titan, com produção do Under. Então eu quero ver bastante esse som, porque eu particularmente curto muito o estilo do Taqueiro e eu acho que ficaria uma música sensacional se ele colocasse realmente a alma nessa música, o que eu tenho certeza que ele fez, então bora conferir o que o nosso querido Taqueiro preparou, lembrando que se você já é inscrito, por favor, deixa aquele likezão, porque ajuda demais. E se você ainda não é inscrito, se inscreve, ative todas as notificações e receba vídeo todos os dias, beleza? Então bora lá! Preparados, senhoritas e senhoritas da bola? Conferir Taqueiro, Estundo, Eren, Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, com produção do 808 Under. Escute minhas músicas no Spotify, link na descrição. Letra e Voz, Taqueiro, Mix Master, Zip, Instrumental 808 Under, Visual ST James. Que nossa, ele é foda, eu curto muito a vibe. Game over nesse jogo, o mundo é meu troféu, sou um vilão bem escroto e do tipo mais cruel. Vocês criaram esse animal, bem-vindos a um juízo final. E eu prometi que faria anjo, que era mentira, me confundi com sua cria, que é morte pra tahera. Crueldade ver a minha, já que isso eu não tinha, vocês erraria, adivinha, falha foi bem sucedida. Agora vê, e sente, impotenciado, pior modo, deixando evidente, que se você vai morrer logo. Me disser, não tente, deixa morto, os planos mortos, mas infelizmente, eu sou um homem de muito tempo. E o que você vai fazer, escolha morrer ou morrer, até o passado está mexer. Hora do mundo, estremecer. Estremecer. Não importará, riquezas ou fé, a terra está enferma e tão repleta de... Não importará, riquezas ou fé, a terra está mexer. Não importará, riquezas ou fé, a terra está mexer. Não importará, riquezas ou fé, a terra está mexer. O mundo verá, por último, meus pés. E serão pisados igualmente como fêmeas. O que? Um, dois, trombarão, olhe direto pro céu. Tudo aqui vai pegar fogo, sou o Welcome to Hell. Game over, nesse jogo, o mundo é meu troféu. Para de gravar, não! Filão bem escroto e do tipo mais cruel. Todos que querem falar comigo, não há nenhum mal entendido. Já disse, seguirei esse caminho, a terra. Aniquila meus inimigos. Então, ator, que não vou mais parar. Tô pisando na cidade, que vocês vão queimar. Vocês falaram do mal e ele veio cobrar. Eu sou assim, um pessoal, e eu vou adorar. Aradepi, verdade, aquilo que vocês não tiveram. Bebe só, massa, vive, vento apura a miséria. É que na verdade, sempre vi como vocês eram. É comum, se a morte desce pra uma bactéria. E o que você vai fazer, escolha morrer ou morrer. Até o passado está mexer. Hora do mundo estremecer, estremecer. Não importará, que eu sou fé, a terra está enferma. E tão repleta de germes. O mundo verá, por último, meus pés. E serão pisados igualmente como vermes. Alçam dois, trono humano, olhe direto pro céu. Porra, internet, para! Não! Para, velho! Para de jabá, tá no finalzinho, já! Tudo aqui vai pegar fogo, sou um welcome to hell. Game over, esse jogo. O mundo é meu troféu. Sou um vilão bem escroto e do tipo mais cruel. Sou um dois, trono, um vaso, um homem. Roda! Sensacional essa música do nosso querido Taquira aí, cantando. Tipo, mano, eu curto muito a vibe dele. Muito o estilo dele, desse... Mano, eu acho sensacional. Eu, particularmente, curto muito. E diferente das músicas que a gente está acostumado, que geralmente o pessoal canta a história dos personagens, né? Ele fez uma música mais baseada, como se fosse realmente a perspectiva do Eren, sabe? A visão que ele tem do mundo, depois de tudo que aconteceu com ele, com a família dele. Eu sei que tem muita gente que odiou o personagem do Eren, pelo que ele se transformou no final da obra. Mas eu, como posso dizer, entrando dentro da obra, eu entendo o personagem, o que ele fez, o que ele queria realizar pro mundo. Porque, meu, a gente tem que entender que eles viveram durante centenas de anos dentro daquelas muralhas. E a concepção deles, que eles tinham sobre o mundo, era totalmente errada. Na verdade, eles acreditavam, né? Que eles viviam dentro das muralhas cercadas, gigantes, e que não existia mais nada no mundo. Mas, na realidade, não. Na realidade, eles foram excluídos naquela ilha pra eles viverem lá. E, querendo ou não, a humanidade castigava eles todos os anos. Porque a própria humanidade ficava mandando titãs pra lá. Então, assim, na concepção do Eren, no decorrer de toda a obra, depois de tudo que ele passou e presenciou, ele achou que, na realidade, o inimigo inteiro era a humanidade inteira, como um todo. Aí você pode falar, ah, Lucas, mas tem crianças, tem bebês, tem mulheres. Sim, eu entendo. Eu entendo. E, realmente, é pesado. Mas, na concepção do personagem, é isso que a gente tem que ter. Pela concepção do personagem, a humanidade inteira, ele ia morrer. Então, é isso que ele decidiu e foi até o final. Mano, que som do Taquero, velho? Nossa! É que eu falo, eu sou muito fã do cara. Eu curto muito a vibe dele. A vibe é agressiva do cara. Porque, tipo, porra, esse tipo de som aqui, eu acho que o único que chega, tipo, mais ou menos parecido com o que ele faz é o TK Raps. Só, no cenário inteiro, mano. Tipo assim, me desculpa, outros cantores geek, mas, porra, a música que ele faz, realmente, é só ele que faz. Então, mano, tô muito fã. Achei que ficou sensacional. Um beijo pra você, meu querido Taquero. Então, é isso. Lembrando que o segundo link da descrição é o link do nosso querido Taquero. Se você puder deixar um like lá no vídeo dele, deixar um like aqui no meu vídeo, é o melhor dos pontos. Beleza? Então é isso. Muito obrigado. Valeu, falou e até o próximo vídeo.